E agora pra vocês uma canção diretamente da Croácia especial aqui no canal, Rainer Modro, Xiribiri Bela. Estes são os renos do meu barco, que me levam sempre para além mar. Estes são os renos do meu barco, que me levam sempre para além mar. Xiribiri Bela Maremoja, vou para além mar. Quero ser feliz no meu barco, levando a vida no além mar. Quero ser feliz no meu barco, levando a vida no além mar. Xiribiri Bela Maremoja, vou para além mar. Tenho os meus amigos no meu barco, levarei a todos no além mar. Tenho os meus amigos no meu barco, levarei a todos no além mar. Xiribiri Bela Maremoja, vou para além mar. Xiribiri Bela Maremoja, vou para além mar.